Olá, estelares, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Chita Terapias. Gratidão pela companhia. Se é a primeira vez que você assiste um vídeo meu, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou trazer uma leitura interativa de escolha, de opções, e ela é o quadro Apontar Caminhos. Eu peço para o universo um conselho, uma orientação, um caminho para você, para o seu momento. É uma leitura livre, uma leitura de mancia. Não tem um tema canalizado, eu deixo os arcanos trazerem as mensagens. Você só deve intencionar o seu momento, a sua vida, a sua situação, pedir uma orientação e escolher uma opção. A primeira será representada pelo quartzo verde, aqui o cristal de quartzo verde. A segunda situação vai ser representada pela garrafa e a terceira situação vai ser representada pela orgonite dourado. Na descrição do vídeo vai estar a minutagem. Vou começar a fazer aqui alguns cortes, enquanto vocês escolhem as situações de vocês, vão intencionando o momento de vocês. vamos abrir aqui um pouco, antes de tirar o tarô. vamos ver as mensagens que temos hoje. a situação da garrafa, vou deixar ela em pé, da orgonite. E do cristal verde, eu vou dar início aqui a leitura. Não vai ter corte. Vamos ver aqui para quem se conectou com o cristal. vamos ver aqui para o cristal. As energias que temos já. Desclarificar mais, um arcano maior para a sicação. Arcano do Louco, sobre o que falamos, Universo, 8 de Paus, Rei de Espadas, 8 de Copas e 3 de Paus. Bem, essa situação, o que o Universo está querendo te aconselhar para a sua vida nesse momento? Eu vejo o seguinte, vocês, existe uma situação na vida de vocês que pode ser aí trabalho, relacionamentos, relacionamento amoroso, até mesmo relacionamento de família, de amizade e trabalho. Eu sinto muito aqui a energia de um projeto, de alguma mudança. Eu vejo vocês, ou uma pessoa que se afasta, ou vocês se afastando de uma pessoa. E esse afastamento, ou vocês terem que se mudar, tem um propósito. Tem um propósito de trabalho para muitos de vocês. Você é essa pessoa, ou você está se mudando de cidade por causa de trabalho. Ou o outro que você se relaciona, se isso aqui foi interação amorosa. E eu vejo que há até uma questão de... É um adeus, na verdade, que eu sinto aqui. Você e essa pessoa, vocês sabem que vão se afastar, ou que vai haver essas mudanças. E há uma espécie de resistência a aceitar essa mudança. Aqui nós temos o orgulho ferido, né? E o universo pede o seguinte para você. Se essa pessoa está saindo da sua vida, é por um momento, é por um motivo. E você também está sentindo o desejo de se afastar de alguém, porque há um motivo. Só que eu vejo que há uma questão, uma certa briga, uma certa birra nesse afastamento. As duas pessoas se afastam. E eu vejo que você ou o outro estão se abrindo a outras oportunidades, buscando outras oportunidades, porque vocês planejam. Planejam o futuro de vocês. É algo que estava programado. É algo que vem ganhar estrutura. É um caminho novo. É um trabalho novo, é uma cidade nova, é uma mudança. Eu vejo que é um projeto novo, que vai trazer movimento. Então, ou você fazer uma mudança. Mudar de casa, mudar de cidade. Uma pessoa se afastar de alguém que você gosta. Se afastar de um relacionamento, de algum familiar, de algum amigo. E vocês fazerem isso com uma espécie de birra. Ou você ou o outro não gostar desse afastamento. Saiba que esse afastamento é bom para quem vem. Isso faz parte de um planejamento. Eu vejo que é nesse novo caminho que essa pessoa vai manifestar um grande sonho, vai manifestar um milagre. Se não for você. Você que está se afastando, você que está de mudança. Você vai manifestar um milagre. A sua vida. Um grande sonho nesse novo caminho. E quando você se abre a transformação, se abre a mudar, a energia vem. O oito de pausa, o movimento vem. E tudo volta. Você começa, digamos assim, a entender e a compreender esse afastamento, essa mudança. Só que o universo pede aqui para que esse orgulho da sua parte, se for da sua parte, que você não alimente ele. O antiplano, ele traz a mensagem do guru. De você ter um conhecimento, um autoconhecimento, um conhecimento espiritual de expansão de consciência para lidar com esse afastamento. Ou com essa mudança. Ou com esse período de transformação. Essa finalização. O rei de espadas muitas vezes marca, no lado negativo, uma pessoa muito fechada, muito cabeça dura, muito racional, mentaliza demais, joga demais, fica nessa, remoendo. Então o universo pede para que você, sobre esse afastamento, ou essa mudança, ela tenha um propósito. Tanto para você, quanto para o outro. De ancorar sonhos. E caso seja você a pessoa que fique, ou seja o outro que se afasta, uma situação que se afasta de você, algo novo virá o seu caminho. Mas para que algo novo entre, você precisa intencionar a abertura. Que você aceita, que você aceita receber algo novo. Porque aquilo que vai, é porque tem algo melhor para vir. Então que você aceite isso. Para você aceitar, estar aberto a receber. Porque eu vejo que quando você estiver aberto, as mudanças virão. E eu vejo que no futuro você tende a compreender o motivo desse afastamento, tá? Para alguns de vocês, vocês podem ser dois homens, tá? Ou dois amigos, dois namorados, pessoas que interagem, né? Um casal homossexual, aqui eu vejo, tá? Para alguns de vocês e... Vocês estão se afastando, né? Eu vejo que vocês se conhecem no lugar e ambos vão embora. Tá? Existe uma situação assim também. A mensagem é a mesma, tá bom? Então esse seria o conselho para o seu momento. Se você se identificar com essa mensagem. Não esquecer que você é o guru. Que você tem esse acesso, a sabedoria. De entender e compreender essa situação. E se abrir a novos caminhos, a novos inícios. E se arriscar. Deixar vir. Não nutrir o ego ferido, uma tristeza, uma mágoa, fazer birra. Então é esse o conselho que o universo quer te dar nesse momento. Tá? E agora eu vou dar sequência para a situação número dois. Para quem se conectou com a garrafa. Vamos ver aqui. Para quem se conectou com a garrafa. Quais são as energias, o conselho, o apontamento que o universo quer te dar. Temos o salário. Temos o mago. O rei de copas. A rainha de paus. O pagem de copas. O seis de paus. Então vocês, a situação número dois. Eu vejo o seguinte. O que o universo quer te lembrar, quer te aconselhar, quer te apontar de caminho. Primeiramente. Que você não esconda quem você é das pessoas. Que você trabalhe o seu amor próprio, a sua autoestima. Ao ponto de você expressar com segurança toda a sua beleza. Toda a sua empoderamento, o seu conhecimento para as pessoas. Eu vejo que você pode estar se escondendo de uma pessoa por medo de julgamento ou por vergonha de não ser aceita ou aceita. O universo quer dizer o seguinte. Você é precioso. Você é preciosa. Esse aqui é o órgão da preciosidade. Para você mostrar para as pessoas o seu potencial. Quem você é. Não tem medo de se esconder. Rainha de paus. Rei de copas. Mostrar que você é uma pessoa amável, madura. Uma pessoa atraente. Uma pessoa dona de si. Alguém que, para muitos de vocês, trabalha com a manifestação, trabalha com a cocriação. Manifesta a vida. Estuda coisas relacionadas à magia, astrologia, esoterismo. E coisas relacionadas a essas filosofias. Não tem medo. Você é a musa. Temos aqui o órgão da musa. Você é uma pessoa que não deve se esconder. Você tem tanta luz, tanta sabedoria, tanto conhecimento para compartilhar, para ajudar as pessoas. Então o universo pede para você que você fale e expresse. Veja que você vai ter vitória. Você vai ter sucesso. Algumas pessoas podem te julgar, sim. Mas eu vejo que a grande maioria das pessoas que estão à sua volta, elas vão comemorar e vão celebrar a expressão do seu ser. Então o universo pede para você não se esconder. Se isso aqui for relacionamento amoroso, eu vejo aqui que há a possibilidade de você estar interagindo com alguém. E você realmente sentir muito desejo por essa pessoa. E você tem um pouco de medo de ser julgada, dessa pessoa não entender suas filosofias, ser um pouco incompatível. Você pode ter algum tipo de... Quer esconder algo da sua personalidade. O universo fala que não. Essa é a sua joia, a sua preciosidade. Mostre. Não tenha vergonha. Aquela pessoa que realmente for ficar na sua vida, ela vai te aceitar, ela vai admirar isso que você quer esconder. Então o universo fala para você. Não tenha medo. Eu sinto que alguns de vocês podem ser tocar algum instrumento, cantar. Vocês gostam de cantar, gostam de tocar algum instrumento. Mas assim, não são experts, não são contores profissionais, não são músicos profissionais. Mas vocês gostam. Eu vejo que vocês podem se sentir envergonhados de ter que cantar, falar em público. Ou mandar, sei lá, uma música para alguém. Você tocando ou cantando para alguém. O universo fala que não precisa ter vergonha. de expressar, de escrever, tá? Para a pessoa que você gosta. Eu vejo que ela vai achar muito lindo. Ela vai admirar a sua intenção. Talentos, né? Se você tem algum talento, algum dom. Eu vejo que você pode ter um pouco de vergonha, né? De expressar isso para o mundo, para os seus amigos, para a sua família, para o seu arredor. O universo fala, você será reconhecido e amado. Porque isso é algo seu. Você faz isso de uma forma muito elevada, com muita sabedoria, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. É algo que você faz de uma forma natural. E isso atrai as pessoas. É atrativo. As pessoas reconhecem o quão bom você é nisso. O universo pede para você não ter vergonha, tá? Esse é o caminho para você e a mensagem que o universo tem para vocês a situação hoje. Não esconda os seus talentos, quem vocês são. Para ninguém. Vocês são preciosos. É a principal mensagem que o universo quer dar para vocês. Da situação número 2. Vamos ver aqui para quem se conectou com a Orgonite, né? A Orgonite dourada. Vamos ver as energias. A Península. A Câmara. A Câmara. A Câmara. A Morte. Sete de espadas, rei de ouros, as de ouros, cavaleiro de espadas. Eu vejo o seguinte, vocês, a situação número 3, a maioria tem a ver com trabalho, com finanças, tá? Com finanças. O principal conselho do universo é o seguinte, você, nesse momento, você está passando por uma transformação. Como posso dizer, as emoções tóxicas, as crenças limitantes acerca do seu crescimento, da sua prosperidade, do seu trabalho, ela está vindo à tona, você está passando por uma purificação, um alinhamento sobre como você se conecta à energia do trabalho, à prosperidade, a ter empresa, a ter negócio, a vender, aquilo que você ganha dinheiro, tá? Inclusive, a sua forma de se ligar ao dinheiro, né? De interagir com o dinheiro e a prosperidade. E você passou por situações tóxicas, traiçoeiras, situações que roubaram, né? Ou seja, houve uma desigualdade, houve um roubo de energia, ou seja, você dava trabalho demais, ganhava de menos, era assim que você se conectava com uma energia mais baixa no trabalho. E nesse momento, você está passando por uma transformação. Só que essa transformação, essa transição, ela está manifestando coisas ainda com resquícios dessa limpeza, dessas crenças que você tem. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você atrai clientes que você não quer, você trabalha ou recebe propostos que você não quer, que não é o que você gosta, repete padrões. Você ainda está nessa transição. E o universo fala, essa transição faz parte da sua cura, da sua limpeza. E o universo fala, não tenha medo de desistir. Não desista. Desculpe, não tenha medo. Não desista. Continue avançando. Eu vejo que você está próximo ou próxima de ancorar uma oportunidade de sucesso, de ancorar um início, uma entrada de dinheiro, uma entrada, uma proposta de trabalho, você crescendo a sua indústria, o seu negócio, o seu serviço. Você aqui, muito bem, ancorando, administrando com muita prosperidade. Eu vejo que você corta esse sentimento, essas emoções, essas crenças, elas serão cortadas e eliminadas, a sua realidade. Mas você ainda está na transição. E na transição você vai manifestar ainda alguma dessas crenças para a limpeza. E temos aqui, o raio que cai na árvore. Você vai passar por uma profunda transformação. Você já não está passando. Você está virando a sua vida de cabeça para baixo aí no trabalho. Uma grande transformação. E o universo fala, continue avançando. Não é o seu fim. Tem muito caminho ainda. Você pode chegar e olhar a sua vida hoje e falar, nossa, é isso? É só isso que eu tenho? É só isso que vai ser? O universo fala, não. Tem uma visão ilimitada. Até caiu aqui. A península, ela não é o fim. Ela não é o fim. Tem muito mais caminho. Mas esse caminho depende de você enxergar e estar aberto e aberta a crescer, a transformar. Tá certo? Eu vejo que para alguns de vocês, se vocês estão numa parceria, se vocês têm namorada, namorada, marido e esposa, eu vejo que essa pessoa, para quem já tem, ela tende a te apoiar nessa transformação. Vejo que vocês estão se transformando. Não é só um casal, vai passar por uma profunda transformação. Eu vejo que envolve estudar, tá? Essa sua transformação, ela envolve conhecimento. Então, eu vejo que vocês estão lendo ou terão que se capacitar, ler mais livros, fazer um curso, estudar algo da profissão de vocês, estudar algo para transformar e para ancorar. Eu vejo que essa nova forma, essa nova fase de trabalho ou de carreira, de negócio, de prestação de serviço, envolve uma formação, envolve ganhar um conhecimento, adquirir um conhecimento, através de uma leitura, de um livro, de um curso, de alguma aula. Eu vejo que vocês vão ter que ainda adquirir essa habilidade, mas o universo fala, não desista, avance. Eu vejo que aqui, você no futuro, rei de ouros, com as de ouros, você ancora a maturidade, você desenvolve, administra, tem retorno, prospera a sua vida financeira, tá? E vai ser algo estável, algo sólido, não vai ser algo que você vai ter perda, tá? Mas você, nesse momento, está passando por essa limpeza. Então, deixa a limpeza vir. Não reprima, tá? Essa é a principal mensagem para vocês da situação número 3. Gratidão a todos que assistiram esse vídeo. Tenham um ótimo dia e nos vemos na próxima leitura. Até mais, tchau! 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 Tchau!